Olá irmãos e amigos, último dia do ano, nos reunimos aqui no nosso escritório, no nosso estúdio para agradecermos a Deus, para conversarmos, para relembrarmos o nosso ano maravilhoso que foi levamos a mensagem de Cristo, o Evangelho cantado por todo o Brasil, fora do Brasil foi um ano maravilhoso e nós agradecemos a Deus e já orando também e pedindo ao Senhor bênçãos e que continue nos usando para o ano de 2018 que está chegando para que continuemos sendo instrumentos, levando a mensagem salvadora através do louvor, através da música e lembrando os nossos irmãos, nossos amigos, pastores, igrejas que nos receberam estamos aqui com o coração grato a vocês, pelos abraços, pelo carinho, pelos convites da nossa família que sempre está ao nosso lado, cuidando de nós e dos nossos quando estamos na estrada e acabamos lembrando de quem não esteve conosco que é uma figura muito importante para todos é importante para nós, os nossos pais Marcos, graças a Deus, ainda tem o tio Divaldo que é um estreio para nós meu pai já está com o Senhor o pai do Nivaldo já está com o Senhor o nosso paizão, o pastor Alvino Pereira Rocha também já está com o Senhor e lembramos do Júnior, né Júnior? que não conheceu o seu pai isso, quando eu tinha sete meses eu perdi o meu pai mas eu tenho a esperança e a alegria porque eu sei que muito em breve eu o encontrarei com o Senhor na mansão celestial onde não haverá mais saudades nem tão pouco haverá dor nem separação e você vai cantar com o seu pai, Júnior vamos fazer um dueto esse hino foi gravado pelos nossos amigos quarteto Kingdom Hearts e o grande baixo, Jeffrey que gravou essa música em especial ao seu pai que já está com o Senhor também e nós também queremos homenagear o Jeffrey grandes baixos você vai encontrar George Jones o pai do Jeffrey e muitos outros que entregaram as suas vidas aqui e que já estão nas nações celestiais eu posso ouvir as lindas histórias da tua vida meu pai de quanto eras bom e amava a palavra de Deus não pude sentir o abraço de um pai o amor paternal mas peço a Deus que logo me conceda a graça de me encontrar contigo ó meu pai na cidade celestial onde não há mais morte não há mais separação tudo aqui irá então finta e estaremos no eterno lar juntos cantaremos louvando ao Deus Criador ó que lindo será estar contigo estar contigo meu pai a mesa está pronta esperando o dia dos emidos do pai ora vem Senhor Jesus vem buscar-me para o lar sinto saudades da minha morada sinto saudades de ti meu Deus vem vem buscar-me para o meu lar quero encontrar contigo ó meu pai na cidade celestial onde não há mais morte não há mais separação tudo aqui irá então vinda e estaremos no eterno lar juntos cantaremos louvando ao Deus Criador ó que lindo será oh que lindo será oh que lindo será että realmente me Amém.